Música Faz história o porco! Música Pega bem demais na bola, a cobrança foi mortal do Rebson Música Rebson na perna esquerda, mandou para o gol! 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 Rebson direto para o gol, direto para a galera! Eu falava ele é o especialista na bola parada Música Música Solta com o Rebson, tá de dois, bateu o gol! Errou a balança! Mas que chute do Rebson! Música Música Para fazer a primeira cobrança, ele contra Léo, partiu o Rebson, bateu o gol! 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 Música Música Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau